Presta muita atenção, a segurança dos teus filhos está em risco. Nesse vídeo aqui, nós provamos que Jair Bolsonaro trata como herói pessoal dele, um pedófilo inveterado que estuprou mais de 1.400 crianças enquanto foi ditador do Paraguai. Vai na minha lista de Reels do Instagram e assista esse vídeo. Tramita na Câmara, nesse momento, o PL 1776-2015. Esse PL tem como objetivo transformar os crimes de pedofilia em crimes hediondos. Pois bem, em função dos últimos escândalos e de todo mundo estar vendo o assunto pedofilia e tudo o que envolve, foi feito um requerimento para que hoje eles votassem esse PL e de uma vez por todas transformassem em crime hediondo os crimes de pedofilia. Ao invés de ficar esperando e esperando, pediram, vamos votar hoje. O resultado foi não. A pedofilia venceu hoje no Brasil. Mas sabe quem votou não? Todos os partidos aliados ao presidente da República, Jair Bolsonaro. É isso que o bolsonarismo representa. O orçamento do Bolsonaro para combate à pedofilia é 99% menor do que no tempo do PT. É provado. O orçamento federal para serviços de proteção social especial, em 2014, durante a gestão Dilma, era superior a 1.1 bilhão de reais no ano. E isso foi o que o Bolsonaro fez com esse orçamento. Do momento em que ele assume o que ele vai destruindo o orçamento, até chegar no que ele prometeu para o ano que vem. O Bolsonaro não liga para os seus filhos. Ele não liga para as crianças. Se reeleito, está no orçamento de Jair Bolsonaro. Que esse será o orçamento para proteger as crianças do Brasil. Como você pode votar nisso? Vai estar no meu Twitter agora o link da Câmara dos Deputados para vocês verem como cada deputado votou. Mas, dentre os nomes, eu já deixo alguns que votaram não. Bia Kicis, Bibo Nunes, Carlos Jordi, Daniel Silveira, Kim Kataguiri e Eduardo Bolsonaro. Que todos os pais e mães desse Brasil saibam. A partir de hoje, a única razão que pedófilos criminosos não são enquadrados como crime hediondo é graças ao bolsonarismo. Espalhe esse vídeo, baixa ele e posta no seu WhatsApp. Coloca nas suas redes sociais. Me segue no Instagram, Felipe Neto. E vamos derrotar Jair Bolsonaro.